Salve galera, bem-vindos ao 37º episódio de Quarentena Craft, como você tá passando rápido essas coisas, hein? E olha o que eu encontrei aqui, eu tô continuando a minha aventurinha de barco, que eu parei no episódio passado. Fiquei estourando alguns lugares novos aqui, dando uma volta ali na minha casa, porque ó, o mar estende pra cá e não tinha chunk gerado aqui, comecei a gerar novas chunks. É importante gerar novas chunks, porque tem muitos modos novos instalados, desde que a gente mudou do MC Eternal Light pro MC Eternal, lembra? Episódio passado. Então tem muita coisa pra gerar, então é bom gerar chunks novas, beleza? Por mais que meu mundo seja meio cheinho já, né? Mas, e o que vocês viram na tela, e que agora sumiu por algum motivo, mas vocês viram que tinha hipogrifos aqui, né galera? Vocês viram que tinha hipogrifos voando por aqui. E agora parece que eu perdi eles, o que não é nada hipogrifos, mas eu estou muito afim de um hipogrifo, galera, vocês não tem nem ideia, velho. Vocês não tem nem ideia do tanto que eu tô afim de um hipogrifo. Lembra que a gente perdeu a nossa última, né? Despawnou. Pois é, eu quero mais. Eu quero mais. Isso, então vamos procurar de novo, né, velho? Cadê essas porras, velho? Tá me zoando que eles simplesmente te esparam, né, boy? Você tá de zomba com a minha face, né, velho? Você tá de zomba com a minha face. Deixa eu desmontar aqui rapidão o meu barquinho. É, eu não tô vendo mais nenhum, porque é meio que um bra moment. Oh, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um mob do Fishes Undead Rising, eu acho. Se não me engano, é o Hippocampus. Hippocampo. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, vamos dar uma explorada, né? A gente fez muita, muita, muita quest já nas episódios passados. Vamos dar uma olhada, então, em outras coisas por enquanto, né, velho? Vamos dar uma exploradinha no mundo usando o nosso novíssimo barquinho do Da Vinci's Vessels. Gostei bastante esse mod, cara. Meio clunky, né? Dá aquele crash se você sair do menu enquanto... Depois que você deu o Assemble. Mas, é daorinha, velho. Temos um guardião ali debaixo da água também. Mas temos aquilo ali, ó. Que porra que é aquela? Parece um cavalo marinho gigante. Vamos ver. Save, save, rapaziada. Deixa eu desmontar do meu navio, né? Cadê você? Water. É um Hippocampus, realmente, do Ice and Fire. A gente pode dar tame nele, se não me engano, velho. Tem numa quest aqui, inclusive, isso. Quer ver? Deixa eu só parar de gastar energia do meu bagulhete aqui. Indo pro meu navio de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui nas quests. Tem uma de dar tame no Hippocampus. E é da introdução. Olha só. Tame. Aqui, galera. Cheio. Depois do navio aqui, ó. Cha-ching! Aqua Buddy. Hippocampus can be found swimming around in ocean and deep ocean. Então, a gente tem que criar... A gente tem que dar tame em um. Uhum. Uhum. Usando blocos de esponja. How? Como que consegue isso mesmo? Blocos de esponja. A gente pode queimar uma esponja molhada. Uhum. Tem nenhum outro jeito, boy? Ah, a gente pode comprar por 100 moedas. Ain't that nice? Então, eu acho que eu vou comprar, né? Esponja. Por 100 moedas. Comprar 8, né? Porque vai que... Que não funciona de prima dona, né, velho? Vai que não funciona de prima dona. Deixa eu só chegar na... Terra firme aqui, né? Eu sei que... Eu sou casado com o mar. Como um bom pirata, mas... Eu tenho que mimir, né? Deixa eu dar uma mimidinha aqui. Opa! Aí tem que estar em... Perto de dois blocos, né? Dá uma mimidinha. Dá uma mimidinha. Drumi, né? Drumi. Bloco de esponja. Tem. Cadê o hipocamp? Por favor, não tenha saído pra longe desfornado, boy. Eu quero ser... Ah, eu posso ligar... Night Vision, né? Opa! Ah, eu tô com um hood aqui ainda. Por isso que eu não posso usar o Night Vision. Agora sim. A gente pode ver bem melhor debaixo da água. Cadê o hipocampo? Uh, hipocamping. Ó, parece que dispornou. Brrr, vou procurar outro, então... Nadando por aqui, beleza? Com o barquinho, navegando. Quer dizer, nadando com o barquinho é um... Neologismo estúpido. Galera, eu achei uma estar do lado... De uma porra de uma Sea Serpent. Lembra que você pode matar a gente meio fácil, né, velho? Deixa eu dar a Desassemble aqui. Fiquei vendo a terra firme isso aqui, né Cara Ai, meu Deus, ele matou Não faça isso Brr, 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 brr Não faz isso, boy Vou pegar o Golden Laço aqui pra eu pegar o Bazinga Guy Ai, meu Deus Ele matou já Brr Aí eu não aguento o jogo Aí eu não aguento, caralho Eu tô sem Ball, cara Deixa eu ver aqui, eu acho que eu posso usar esses Ah, eu tenho um arrow no inventário Duh Gênio Tá, então bora matar essas assim, se eu for a gente que tá Acho que é uma ótima ideia, velho Já que a gente precisa também, né Chega aqui, boy Chega aqui Chega aqui, madia Tá com medinho, tá? Tá com medinho? Desde quando é que dá esse zoom? Quando a gente usa arrow? Não sabia, não É difícil Fode, hein Vou pegar mais um pouquinho de arrow Inventário, sim Está uma bagunça, eu percebi Ela tá debaixo de mim agora, hein Ei Ó, pegou Batalha engaged Ui Cuidado Isso aqui causa dano pra porra, lembrem-se Mas é só Olha, parece que tá bobo Ótimo então, porra Não consigo ver quanto dano eu tô causando Mas eu espero que seja bastante Morreu Nice Cadê meus loots? Eu quero loots Eu quero loots Tem uma coisa caindo ali, ó Tá vendo? What the fuck é aquilo? Deixa eu guardar aqui umas coisas Eu acabei de perceber que eu esqueci de desligar a música Bruh Mas vem o copyright strike, galera Ai deus Preciso respirar, preciso respirar Uh, tochinha Vocês sabem que faz isso, né Tem uma... Ah, legal Tem um lugar aqui pra respirar Ahm O que eu posso guardar aqui? Galera Eu consegui Ahm Deu um bug imenso no meu NFS Não sei porquê Mas olha só Veio 3 C-Serpent Fang E 10 C-Serpent Scales Eu não sei se eu perdi alguma coisa Perdi foi tudo Ah não Mas o meu NFS tá muito baixo aqui, cara O que tá acontecendo, meu Deus? Não tava conseguindo comer? Tava com hunger, parece Huh O que tá acontecendo? Parece que a chick speed do meu mundo tá bugadaça Porque isso afeta comer Então, é o que eu tava querendo dizer Eu encontrei um bagulho muito estranho ali, ó Naquela ravina E olha só Quando eu chego perto Olha meu FPS Quando eu chego perto Eu não sei o que a foda tá acontecendo aqui Mas olha isso Mano Tá 1 FPS Literalmente Olha no canto superior esquerdo Bruh Não sei o que é isso Mas tá dando Um lag desgraçado Bom, galera Encontrei outro hipocampo Mano, tava Ah, tá me zoando, né? Eu juro que tava na minha tela o bagulho Cadê agora? Bruh Meu Deus do céu, galera Olha isso Eu tô sendo Encantado por uma sereia De repente Ah O que que tá acontecendo? Meu Deus Morra 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 imediatamente Be gone, thought Caralho, mano Medo Que isso? Ela tava aqui em cima dessa pedra, velho Medonhão Sobrou um espírito, inclusive Vamos, mata-lo Já sumiu Ah, tá aqui Sumiu Bruh Beleza, então E sobrou um fogo Que nunca para aqui Olha só Shiny scales Acho que isso aqui Dropa de sereia, né? Talvez Eu acho que é O rabo dela tinha esse padrão Mais ou menos Que da hora, velho Estamos descobrindo umas coisas bem legais Nessa missão Marítima, não é mesmo? Eu acho que sim Galera, tá na minha tela Olha ali, ó Tá com o meu cursor em cima, ó Vamos dar teme Vamos dar teme Align Desassemble Salve Salve Pocamp Spongeblock Vamos lá, vamos lá A gente dropa pra ele A gente clica nele Oh Oh Ele gostou de mim Ui, tô Tô morrendo Calma, boy Eu não sou crente, não Não, não respiro debaixo d'água, não Eu acho que ele virou meu pet Será? Ou será que não? Não sei se ele virou ou não Meu pet Ele me segue, pelo menos? Hum Parece que sim Deixa eu dar mais um pouco De esponja pra ele Só Pro ver das dúvidas, né? Olha, eu não sei Como que isso aconteceu Mas minha parte de vídeo bugou E tive que recalibrar As cores do Windows Mas é Vamos colocar um pouco mais De esponja No estômagozinho Desse filho da puta Comprar mais oito esponjas Agora a questão é Qual deles que eu dei tempo? Eu acho Que dá pra reconhecer Que os dois tem Acho que é esse Tá, existe algum tipo de Hipocamp Existe uma roupa de hipocamp Hum Não sei Ah, tem, ó Diamond Hipocamp Armor Será que eu tenho que colocar Uma Serum nele também? Se pá Se pá sim, velho Deixa eu ver se tem como Comprar Serum Por favor, tenha Puta que pariu Tá me zoando, né boy? Tá me zoando De qualquer maneira Eu tenho um golden laço Tem isso Eu posso levar comigo Esse filho da puta Então olha só Que roubei Hipocampos é nosso Beleza Se foda Se foda Se foda Mas nada Temos o hipocamp Que nós vamos dar Tempo mais perto de casa Agora Queria muito encontrar O hipogrifo de novo, né? Não sei como que eu perdi Aquela porra Mas tudo bem Acontece, meus amigos Acontece As melhores famílias Então temos o hipocamp Da hora Colocar aqui, né? Tchating E deixa eu guardar Essas coisas aqui E eu vou pra casa, né, velho? Como é bom ter Esse método De simplesmente jogar as coisas E elas irem pro seu inventário Não é mesmo? Ah, é muito gostoso Gostoso, meu amigo É muito gostoso Pessoal, eu tenho como jogar Enderpaut dentro Da própria Enderpaut Eu não vou nem tentar isso Vai que dá merda, né? Galera, tá vendo Aquilo ali na minha tela? Dei até a pausa Pra ele não sumir, né, de novo Porque esses filhos da puta São arisco É um hipocampo Oh yes Bora? Bora, eu acho Tem Vamos lá, ó Ó, pode perder de vista não Pode perder de vista não Ah, ele é mais rápido que eu Vou andando, no entanto, hein Ah, é melhor eu andar Que eu sou mais rápido andando Não posso perder, não posso perder Tu tá des... Ah, tá, tá ali, calma Parece que tem um draw distance minúsculo Essa porra de mining, velho Vamos, filho da puta Venha pra mim Venha pra mim Eu quero um hipogrifo Isso, vem Papai, vem Vem Oh fuck Oh fuck Ó Deus Ó foda Ó merda Calma, vai dar bom Vai dar bom Ó, tá perto da minha casa, rapaz Nem tinha visto Mas ó Ó Vou perder ele de vista não, moleque Eu não vou perder outro hipogrifo não Fugindo hipocampo com hipogrifo Mano, que desgraçado, hein, mano Para de fugir, boy Vem, vem, vem Oh fuck Tão perto, mas tão longe Ai, meu Deus Calma Se eu parar, ele não pousa aqui perto? Se eu não me engano Não, até é muito pra longe Tô gostando disso não Daqui a pouco ele despauna Se filho da puta Tá, calma, ó É só eu interceptar o caminho dele, velho Não é tão difícil Oi, oi, oi Filho da Será que ele é um mob? Eu não consigo Ah, fuck Oi O que eu fiz pra te perecer isso, meu Deus Oh fuck, calma Já sei Comprar o Rabbit's Foot E a gente faz ele ficar Temer de novo Porque é assim que dá temer, né, lembra? Tem que dar o Rabbit's Foot E depois jogar uma série Aqui, ó Aqui, boy Boy, boy, boy Aqui, ó Come, come Filho da Calma, não vai embora não, boy Tem uma cobra aqui, aliás What the fuck E tem o O Piga Fica de boa, hipogrifo Fica de boa, boy Pousa aí, meu Pousa aí, por favor Vem as abelhinhas aqui também Pousa aí, boy Pode pousar, velho Ah, fuck Irino, cara Não posso perder o hipogrifo, mano Simplesmente não posso Deixa eu deixar equipado O Rabbit's Foot E o Golden Last Acho que eu não posso pegar ele com o Golden Last Porque o Golden Last só pega Mob passivo, velho E ele, eu acho que ele é agressivo Enquanto eu não da item nele Tá ligado? Inclusive essa puta dá muito dó, hein Ó Pousa, velho Por favor Pousa Ah Por que ele não pousa, meu Deus Ah Ele tá Hum Santa mãe do Bra moment, hein, velho Caralho Ah, achei que tinha que acabar Pera, eu dei dezebra no meu barulho Por isso que eu não tô conseguindo voar, lol Mano Por que que esse filho da puta não pousa, meu Deus Toma Morre, galhinha Ganhei o seu chapéu Isso que interessa Eu só quero um hipogrifo, velho Seu filho da puta, cara Por que que ele não pousa, meu Deus Oh, ele Ele pousou? Ele não pousou Caralho, galera Até parei pra gravar Porque eu achei que ia demorar demais Mas eu consegui Eu interceptei o caminho dele Ué Hum, tem outro Ou será que deu bug e multiplicou Olha a esmeralda Mas que porra é essa? Eu consegui pegar um hipogrifo Isso que interessa Mas tem outro Bom, agora O que que eu vou fazer Vai ser jogar Os rabbit foots, né Tem um problema que o meu meu tá ligado, né Então ele puxa automático Que eu dropo Tem isso de problema Tá, agora eu dropo isso aqui Beleza E aí eu coloco ele do ladinho Belezura? Vamos lá Tem Mas Tu tá de zoa com a minha cara, né E com o meu Safado Desgraçado Ó Foi assim que eu peguei ele, ó Na hora que ele voou Contra mim, tá ligado Eu consegui interceptar o caminho dele Tem que ficar atento Ó, tipo agora, ó Eu fui devagar Ah, cara Tu tá de zoa com a minha cara, velho Eu tinha que ter feito uma sala pra prender ele Calma Vou conseguir de novo Vou conseguir Vira, vira, vira Oh, que desgraçado, mano Oh, mano Não é possível E se eu der uma flechada nele? Ele vem me atacar, será? O importante é ele chegar perto de mim, velho O importante é aceitar uma flechada também, né Que isso? Ó Ó Chega, chega Filho Tá zoando Come isso aqui, filho Ó Ah, tu tá de zoa comigo Eu não consigo usar quando ele Consegui Puta que pariu Foi difícil Tá, pera Agora eu vou prender ele, então Pessoal, meio que caiu o rabbit's foot por todo lado Eita, pô Esse creeper aqui Rocket creeper Quero nem saber o que isso faz É, foi mais difícil do que eu imaginei Vamos colocar ele dentro da minha casa Que tal Acho que é uma ótima ideia Beleza, galera Eu usei o teletransporte Meu navio tá lá pra puta que pariu Não sei nem onde é que tá mais Mas depois a gente faz outro Não tem nada de importante naquilo mesmo Tá, agora sim A gente vai conseguir o nosso hipogrifo Agora a gente consegue Desligar o imã Jogar o rabbit's foot E agora a gente coloca ele dentro da minha casa Não tem pra onde correr Finalmente Ele sentou no chão Quer dizer que ele é meu Obrigado Temos o hipogrifo Finalmente Obrigado, jogo Obrigado Obrigado Fazer uma cédula Ou a gente tem cédula A gente tem cédula Nice Tchating Ah, chifre de volão direito Ah, será que tinha que fazer isso Com o hipocampo também, será? O que interessa é que a gente tem o hipogrifo, galera Muito bom Não dá pra passar por aqui, no entanto, né? Mas não é problema A gente pega ele com o nosso golden laço, lembra? Muito bueno A gente pode deixar ele aqui agora Mas eu não vou ser burro quem antes Lembra que o nosso hipocampo tá aqui, né? Mas a gente tem um name tag Olha que delícia Então a gente tem que dar nome pro nosso hipogrifo, galera Nomezinho pro hipogrifo Mas eu não sei que nome dá, velho Acho que eu vou deixar vocês decidirem o nome pro hipogrifo E pro hipocampo Então sejam criativos aí Eu vou guardar eles com todo o meu carinho do mundo aqui dentro Hipocampo, hipogrifo Beleza Ai, ai, estou feliz Temos dois pets novos Bem daorinhas Bem daorinhas Deixa eu até dar um backup aqui Barra aroma Backup Que vai que dar merda, né, galera? Então é isso Conseguimos um hipocampo E um hipogrifo Dois Mobs legais Dois parceiros Pra nossas aventuras Inclusive Parece que eu perdi o meu O meu scarecrow Que era meu amigo, né? Acho que eu andei muito Ele acabou Me teletransportando junto comigo Só que Ele se perdeu no meio do caminho Não sei o que aconteceu, sinceramente Mas é, então Deixa nos comentários E o nome pro hipogrifo E pro hipocampo Beleza E episódio que vem Eles vão estar com os nomes que vocês escolheram Tadá E é isso aí Espero que vocês gostem Da interaçãozinha, né? Eu sou um youtuber bom agora? Eu mereço o view agora? Eu mereço? Eu mereço o view agora? Por favor Beleza Então O que nós vamos fazer agora? Não sei Galera, tava aqui Olhando a nossa mob farm Olha que coisa mais desgraçada Olha meu FPS aqui em cima Tá chegando nos 50 De boa, cara Até 60 Às vezes até passa de 60 Incrivelmente É O que é bem legal Olha só um camaleão Do Primitive Mobs Isso aqui é um mod novo adicionado Não tinha antes Olha bonitinho os mobs que ele adiciona Tem outro camaleão Só que esse aqui tá totalmente preto O que aconteceu? Ah, ó, ó Eu acho muito da hora E se ele pegar a cor do bloco que tá aí embaixo Olha que fofo Você joga ele na pedra? Ó, ó Da hora Jesus Cristo Então Eu tô aqui Olha o FPS Tá lindo, né? Agora se eu for lá pra minha casa, mano Não sei o que que se passa aqui Mas olha só O FPS já caiu pra 14 18 22 29 Tá melhor Mas tá pior Pá, véi 27 26 Eu não sei o que que tá acontecendo, velho Vou ser bem sincero contigo Não sei o que tá acontecendo Parece que tem muito mob Eu percebi que tem Que tem uma quantidade meio estranha Mente grande De Lagartos Tá ligado? Eu tava olhando aqui perto Tipo, olha no minimap Tem muito mob pequeno Perto Olha isso aqui Tudo lagarto Do Bewitchment Olha o tanto de lagarto Que merda é essa, mano? Isso é infestação, porra? Olha isso O que que é isso, caralho? O que aconteceu? Isso é uma porra de infestação Olha o tanto de lagarto Tem nessa porra Matei o que? 10 já Mais ou menos Tipo Brrr Às vezes é difícil até de achar Tão pequenos que eles são Mas Olha no minimapa No minimapa tu vê Mano, tem muito Mas é muito lagarto aqui Perto da minha casa Eu não sei o que tá acontecendo Eu realmente não sei o que tá acontecendo Olha, tem hora que eu bato em um Ele não morre em insta Não sei como que ele tanca Meu dano imenso Não sei como é Tá doidão correndo Agora eu matei Eles dropam perna de Lagarto Faz sentido Eu achei que era perna de De Ah Como é que chama? De De Frog? Como é que é frog em português, cara? De sapo Eu achei que era perna de sapo Mas É, parece que é perna de lagarto Tá, matei os daqui Agora olha só Tem um monte ali, ó O que que tá acontecendo Com esses modos, mano? É algum erro de spam? O que que aconteceu? Seus prejadores naturais sumiram, hein? Do habitat Que diabo que aconteceu, meu amigão? Olha, às vezes ele sobrevive o meu primeiro hit De alguma maneira Esse aqui tá rilando Tu viu? Que ele tinha o número verde Quer dizer que ele tava rilando What the fuck? Pois é, mano Não sei o que que aconteceu Não sei que a gente tá tendo uma infestação De lagartos Olha isso Eu olho pro lugar E tem quatro lagartos na minha tela Como que isso deveria ser possível? Compare isso com os meus camaleões Que nascem, por exemplo Do Primitive Mobs Muito menos Ih, parece que eles que causam lag Olha só O meu FPS aumentou um pouquinho Agora tá Caindo mais de Tá Mais raro ele cair Abaixo de 25 Então parece que os Que os lasers realmente estão Causando lag Que é muito estranho, cara What the fuck? Mas tudo bem Acho que eu tangenciei demais Mas eu percebi uma coisa Nossa, olha isso 12 FPS 13 O que tá acontecendo, boy? Na minha casa O meu FPS ficou muito ruim Será que eu ter mudado Pra MC Eternal Não foi um erro, mano? No MC Eternal Light Não tava acontecendo, não? Ó, 20 FPS E bloquearam o meu Elevador, quer ver? Com leaves demais Ó, aqui em cima Tá melhor 30 FPS agora Olha, o que aconteceu aqui? Que árvore grande é essa, mano? What? What the fuck? Por que que tem uma árvore Tão grande aqui? Não era pra árvores Desse tamanho Nascer, hein, não? Pra ser sincero Que bizonho, cara Ah, é verde Que eu tô no fast, né? Tô nem no fences gráfico Estranho, né? E tá 39 FPS Caindo constantemente Pra 20 E menos É, tá estranho Essa performance Bom, terminando aqui De processar Os olhos Que eu peguei Na minha última Viagenzinha, né? Viagem, não Peripécias de Digital Miner, né? E guardando algumas coisas Inúteis aqui Eu joguei sem querer Aqui dentro Um item de Uma quest Armor Forge Olha só Falando em quests Vamos continuar com as nossas Olha só Ah Eu craftei uma Armor Forge Que faz parte Dessa quest Aqui, ó Aqui, ó É uma que adicionava Depois do Forge Do Tinkers Porque agora Tem um mod novo Chamado Tinkers Armory Que adiciona Armor Tem essa Bone Sword Ah, esse aqui Não é nada, não Tem Stone Cutter Que é do mod Chamado Future Mine Future MC E eu Pelo que eu entendi Ele adiciona coisas De versões mais Posteriores Do Minecraft A gente tá no 1.12 A gente não atualiza Por causa dos mods Tem muito mod Que tá faltando Então Já que a gente tá Stunk aqui Algum mod Começou a adicionar As coisas Dos próximos versões Do Mine Pra 1.12 Que é muito interessante Muito engraçado E eu tava querendo Fazer as quests Aqui do Ice and Fire E eu percebi isso aqui Olha só A gente precisa de um Ovo de hipogrifo A gente não precisa só Dar tame no hipogrifo Sendo que aqui Falou que a gente só precisa Dar tame no hipocampus Item como ícone Esse item Precisa matar um hipocampus Pra pegar Mas eu acho que a gente Pode só dar tame Que ele deve reconhecer Eu acho que a gente Não deu tame naquele lá ainda Por isso que ele não reconheceu Tá ligado Falta colocar uma sedal nele Eu acho que dá mais esponja E pra conseguir Um ovo de hipogrifo No entanto Já é um pouco mais diferente A gente tem que Ter dois hipogrifos Não só um E a gente tem que Fazer eles darem bridge Fazer eles fazerem sexo Eles vão ter um filho Através desse ovo Dando sopa de Coelho Pra eles Lembra que eles gostam De pezinho de coelho Então Eles vão gostar de sopa Também Olha só Submarine sandwich Do Actually Additions Que bizonha Não é mesmo Mais uma comida nova Né velho Então vamos que vamos Mask of bliss Mouse's mobs Tá em um mod Que eu não conheço Me deu jump boost Ó Interessante É realmente Essa máscara Me dá jump boost Constante Tudo bem Que vai ser No último Que a gente já tem Essa arma Mas se a gente não tivesse A gente poderia Um pouco mais alto Chega a ser Três blocos Dois blocos No caso Não chega Então que se foda Na minha opinião Temos uma lava Waters Não era pra ser lava Boots Mas tudo bem Da hora boy Cadê Aqui Provavelmente eu tava Eu tava achando Que eu tava usando Lava Waters Isso aqui faz a gente Andar em cima da lava Como se fosse sólida É interessante Um bloquinho interessante É Vou guardar essas merdas aqui Airballon não precisa mais Italicoisa Isso aqui é um São tools Então vou guardar aqui Beleza Vamos ver o que esse Stone and Cutter faz Ó Será que ele serve Pra realmente Cadê meu Denk Nu Hold up Esse aqui é o Denk Nu vazio Eu uso pra guardar item Cadê meu Denk Nu Normal Esse pra eu joguei No meu sistema Olha Não é que eu joguei mesmo Foi sem querer Querendo O que eu queria nele mesmo Que agora eu não tô nem Lembrado mais Bruh É foda Agora eu percebi Quando eu abro o Ender Pound Eu escuto o Chesh abrindo Porque ele tá conectado Com aquele Chesh Olha que da hora Nunca tinha visto isso A gente tem um Crimson Rites O que é isso aqui? What knowledge does this hold? Esse book contends Nothing but crazy ravens Caralho É a filosofia dos Crimson Knights Talvez E ela esteja incompreensível Pra gente Ainda Interessante Não sei Tá, então o que a gente precisa É de um outro hipogrifo Que isso que interessa Voltando ao ponto Ah é E o Stone Cutter Ah, lembrei o que deu Como é o Stone Meu Deus do céu Tô muito devagar Ahm Stone Cutter É um bloco Que você Faz escada Só isso Grande bosta Dá pra fazer Wall também É como se fosse Uma fence Eu presumo Ah Não é qualquer Utilidade disso Não dá pra fazer Uma fence Com isso aqui Ah, aqui Dá pra fazer De um em um De um pra um Agora que tu Faz de seis em seis Tem isso E uma escada Tu faz de oito em oito Slabs Faz de seis em seis Então Se tu quiser Quantidades diferentes O Stone Cutter Pode ser útil Eu acho É É Interessante Eu só fico triste De não dar pra Transformar de volta Queria que desse Hum Interessante Item interessante Olha essas merdas aqui Que eu não vou precisar Interessante Achei massa O item talvez Só não seja tão útil Agora Mas é o item do Vanilla Que eu acho que É de versão futura Que foi trazido pra essa Tá, então O que eu queria São dois hipogrifos Eu vou ter que pegar Outro então Mas isso vai ser Uma chatura Então eu tenho Uma ideia em mente Galera, claro Claro que eu tenho Uma ideia em mente Se a gente pegar O Mob Imprisonment Tool A gente pode fazer Isso aqui, ó Colocar o nosso hipogrifo No mundo Ele tá Tamed, né Então não tem nenhum problema Ele tá com pouca vida No entanto A gente tem que dar comida Pra ele Mas a gente pode Prender ele Dentro do Mob Imprisonment Tool O que que mudou? Só mudou o jeito de guardar Ele ainda tá guardado É por isso que você é idiota Qual que é a diferença Meu Deus A diferença, meu amigo É Que agora Com esse Mob Imprisonment Tool A gente pode Já que ele é do Industrial Foregoing Ele pode ser Usado em Máquinas de Industrial Foregoing Sendo que O Golden Last Não podia Porque ele é de outro Mob Mod Acho que do Extra Utilities E agora com isso aqui A gente pode colocar ele Em uma máquina dessas Muito interessante Que se chama Mob Crusher Vamos matar ele Lentamente Tô zoando Baby Separator Que diabo Que isso? Separador de bebês Beleza Mas o que eu quero aqui É uma máquina Chamada Mob Duplicator Pelo nome Vocês já entenderam Completamente O que isso aqui faz Isso aqui literalmente Duplica mobs Oh yes Pera Pera Uma coisa que a gente pode Fazer também É usar aquela poção Louca Não é? Oh Turn animal Into two individuals A gente pode usar Essa poção louca Do Fishes On Dead Rise Vamos ver se funciona Com hipogrifos Né? What? Acho que não funciona Né boy? Deve não funcionar Com mobs não Vanilla Ok Foda-se Então vamos pela Pelo meu método Que vai ser Mob Duplicator Beleza? Beleza Temos tudo Que não é necessário Já Que é muito bom A gente já criou Um Mob Duplicator Só pra conferir aqui Né? Porque vai que Ó Eu já tenho Um Mob Duplicator Isso veio de alguma Quest? Não sei Mas eu já tenho Um O que é muito interessante Ok então Jogo Se você diz Tá então O que que tem aqui Ó A gente pode colocar Num lugar que tem Energia Por exemplo Aqui E a gente joga Um Mob Imprisonment tool Muito da hora Né? E aí ele vai mostrar Onde que vai spawnar Vai ser aqui em cima A gente pode mandar Eles spawnar Num outro lugar Tem isso Só que tem uma coisa A gente precisa De energia Precisa de essência Também A gente precisa De essência Fluid essence Essence É equivalente A experiência Não é? Essence Cara Essa porra Meu Deus É um líquido Né? Essência Essence of knowledge Não é isso Que é do termo foundation Vamos pesquisar Do industrial Forgoing Ah Esse aqui Essence Ela É equivalente Ah É equivalente A XP Sim Olha que da hora Essence of knowledge Do termo foundation Equivalente A essence Do industrial forgoing Que equivalente A liquid XP Então a gente tem Que gastar XP Nessa máquina O que sinceramente Não vai ser nenhum problema Né meus amigões Porque a gente tem Um reservoir Aqui E muito XP Aqui dentro Beleza Então vamos Apertar Vamos colocar aqui Ó Será que ele não aceita XP? Tipo ele tem Tem que ser essence? Isso é meio Bra moment Isso é meio Bra moment Será que é por causa Que tem que ser Um bucket? Talvez não Talvez tem que converter O líquido Hein? O louco Ele não aceita Mano Cell locks Porque aqui vai Ó Depois vaziar meu Reservoir De boas Dá pra encher meu Reservoir também Viu? Estranho É eu acho Que a gente tem Que converter Então vai precisar De uma coisa Que converte líquidos Tem uma máquina Que faz isso Liquid Dictionary Vamos precisar Dictionary Nós temos O ore Dictionary Converter E o fluid Dictionary Converter Olha que delícia A gente tem Só o ore Dictionificator Do mecanismo Que é melhor Tem a versão Pior dele Que é essa aqui Mas na versão De fluido Só O O Mecanismo não Infelizmente Então vamos ter que Criar isso aqui Eu Já usei isso aqui Uma vez Vocês lembram? Pra mostrar Como é que O fato do petróleo Não ser confortável Porque senão Ele transferiria aqui Mas eu Tinha pegado com o hack Então não valia Então eu tirei Vamos fazer ele aqui Faltou o que Meu amigão? Faltou uma Iron Gear Façar Liemos Então Fazer Fazer 64 Iron Gear Cara Não tem nenhum problema Mas tem muito Iron Mas muito Iron mesmo Vamos usar Esse Machine Case Que é mais barato Pra quem não lembra Ele é mais barato Usa só Blockchain Stone Então Fluid Dictionary Converter Que isso aqui Vai poder converter Timba Na Maracutinga Agora Choingas Na Maracuchoingas A gente coloca Opa A gente tem que selecionar Esse aqui A gente tem que selecionar O de entrada Liquid XP Vai ser transformado Em qualquer um Que seja compatível com ele Viu? Como a gente selecionou Liquid XP Tem só o que ele é compatível O Essence Do Industrial Forgoing Ou o Essence Of Knowledge Do Thermal Foundation Então agora Que tá selecionado De qual pra qual Tem que dar um Input e Output Então galera Olha só O que a gente precisa fazer Dá um Extract Aqui ó Viu? Por algum motivo Ele só conecta em cima Não conecta embaixo Porque é bizonho Aí vem trazendo Liquid pra cá E aqui Ele dá um Insert E uma coisa legal Desses itens Do Forgoing É que você dá Shift Segura E mira no lado Pra ele te falar Qual lado que é Esse aqui é Back Esse aqui é Left Então olha só Tá entrando Liquid XP aqui No Input Que é Back Isso aqui é Back Viu? E aí no Output Aqui nós temos Left E esse aqui é o Side Left E aqui a gente tá dando Um Extract Always Active Ah, a gente precisa De energia nessa máquina? Ah Ah, pera Eu preciso selecionar Liquid XP Pra Ae Viu? Opa, não é esse aqui não Porra, é esse aqui ó Oh, Deus Oh, Deus Uff E agora? Como é que eu esvazio essa merda? Oh Bruh Se eu tirar ele reseta? Esperando que sim Ok A gente tem que selecionar Um Desse Pra cima Ah, meu Deus Não era esse Era esse Bruh 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 Hein, velho Tá, depois do XP O pra baixo Eu tenho uma Foundation O pra cima É o do Bucket Mas depois do X Na verdade, né O pra cima Eu tenho uma Foundation O pra baixo É o do Industrial Então pra baixo Agora sim Agora sim Transformou E entrou aqui E agora Ele vai duplicar Always Active Tá acontecendo? Aqui galera Acho que o problema Era que antes Tava com a range Minúcia Aqui em cima De dois blocos Tá ligado? E dois blocos Não é suficiente Pro nosso mob Nascer dentro Então a gente Tive que colocar Aqui um upgrade De nível 4 Que é usando o Team Glass Pane E plástico E agora Olha só a range De mostrar o Working Area Aqui parece que Cabe o Hipogrifo dentro, né Pelo menos me parece Então agora Vamos ligar aqui com Não, vamos Parar de mostrar Working Area E apertar Lever E agora vai nascer Eu acho Nasceu Olha que lindo Duplicamos o Hipogrifo E Vocês podem ver Que ele tem até Corro diferente do nosso Eu acho Acho que ele não é a mesma coisa O que é bem Da hora O que é bem Da hora Nice Rapaz Nice Então é Tem que ter o tamanho Correto pra spawnar E agora que ele spawnou A gente pode pegá-lo Com o nosso A gente pode dar tame Primeiro, né A gente tem que dar tame Nele Que ele não é nosso ainda Dirty tem esse problema Vou comprar mais Rabbit foot Mais 5 Acho que vai ser mais Que o suficiente Tamo com 16 mil Antes a gente tinha mais Mas ó Joguei um Comeu Joguei outro Comeu Joguei outro Comeu 3 Joguei outro 4 Quantos que tu precisa 5 Uh Sentou É nosso Tá ligado Sentou A novinha Gostou Que doença Mas é É nosso Ou nossa Não mostra O gênero Então tudo bem Vamos captar A nossa Settle Né De praxe E agora sim Temos um Outro Vixi Temos um Outro Hipogrifo Ó Tchá tchim Temos outro Hipogrifo Será que eles Tem gênero Isso aí Eu já não sei Tá ligado Isso aí Eu já não sei Vamos tirar O que a gente tem Dentro da nossa Mob Impresionante Tudinho Opa galera Era meu shift Meu control O teclado Tava um Meu shift No caso Tava segurado Aí eu aperto Não acontece nada Tá ligado Muito estranho Às vezes acontece No meu pc Tá bora tirar Os nossos dois Isso aqui Tem dois hipogrifos Então Os hipogrifos Parecem iguais Quer dizer Que se tiver gênero Acho que não vai dar Pra dar teme Neles Se tiver gênero Mas não sei Se existe isso Implementado Tá ligado Nem sei Vamos dar Rabbit still No caso Pra eles Então Rabbit Still Eu presumo Que deve ser Sicionado Pelo mod deles Né Rabbit Still 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 Ah Esse aqui Ó Na verdade Olha só É do vanilo Eu nem sabia Que tinha esse item Do vanilo Nem sabia Nem sabia Uai Nem sabia Uai Eu nem sabia Deve fazer na cozinha Né Mais barato Não vai gastar Um A gente precisa De uma Hum Também que eu matei Cara Te falar Que eu matei Um monte de Coelho Achando que era De algum mod É do mine Interessante E eu matei Por pura crueldade Sendo que Agora percebi Que tem utilidade Então eu não sou Mais tão monstro Quanto eu achava Eu acho Eu espero Então ó Cara de Webbit E não tem ainda O que falta Falta Mushroom Baked Potato Carrot Carrot a gente tem aqui Né A gente não tem Carrots Esse é o problema A gente não tem Carrots Cenouras Se tiver Cru Ah Percou guardar Cenoura cru Na geladeira Também agora Pra eu pensar Tá agora sim Yet Falta alguma coisa Baked Potato A gente não tem Nenhuma Então se faça Esse T4 aí Boy Dei um shift Aqui Fazer o máximo Possível 32 Acho que foi demais Pode deixar Um pouquinho Menos aí Botar nossos Tubérculos Aqui Eu sou um tubérculo Casado Não A gente tem Muito mais Que eu imaginava Pode fazer Tudo de Baked Então Vamos acelerar Isso aqui Que ninguém Tem tempo Faz essas Bostas Né Tchum 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 Nice 41 Baked Potatoes Aí essas Vamos na gelada Badeira Ah Já tinha Parece Ah Tem que esquentar Pera Não tem não Tem aqui Dá pra jogar Tudo isso aqui Num pote Batata Carrot Raw Rabbit E Mushroom A gente não tem Mushroom Será É possível Que a gente não tem Mushroom Cara Esse pai A gente não tem Porque agora Pra pensar Que Mushroom Não conta Como comida E quando Tá pesquisando Por coisas Eu adicionei Um monte De comida Né Velho Nossa A gente tinha Bastante Mushroom Vermelho Enquanto que Esse aqui A gente tem Pouco Colocar 10 Na cozinha Deixar 9 Aqui E esse aqui Do Random Things Ele conta Ná Não conta Hein Esse aqui Também Eles iam Contar Como Esse aqui Funciona Da PEMS Você pode Olhar Segurando Shift E você olha Se eles estão No ordem Dictionary Como List All Mushroom Ou então Food Mushroom Tá ligado Que quer dizer Que são Da mesma Classe Do ordem Dictionary E é isso Que ele Olha A voz da Cozinha Tá ligado Cozinhou Cozinhou Beleza Adicionamos Mushroom Agora eu acho Que dá Né Finalmente Meu bom senhor Rabbit Still Fazer dois Era o máximo Por algum motivo Ah é porque A gente só tinha Duas caras Beleza Pera gente Não tem mais uma O que tá faltando Então meu Deus Batata Crua Ou Carrot Carrot a gente tem É até uma coisa Bugada galera Porque agora Eu coloquei no inventário Os quatro itens Ele leu Que é muito Olha ele Pegou só a carne Então era a carne Que tava faltando Então ele não tá lendo A carne Dessa geladeira Aqui Meio estranho Mas tudo bem Continuando Acho que eu Me distraí demais Com isso Depois eu arrumei A cozinha Se foda Rabbit still A gente dá Pra ele Dá Pra ela E eles transam 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 Putz Será que eles transam Sei não Hein bro Chega perto Caralho Façam Do the thing Oh Acho que fizeram Não Bruh Será que eles têm sexo Véi Será que eles contam Como o mesmo indivíduo Será que tem que estar Com a vida cheia Também Galera Saí de longe De casa aqui Estamos prestes A fazer umas atrocidades Eu peguei Um Famoso Coelho Vocês já sabem Né Vocês já sabem O que está pra acontecer Infelizmente Uff Atrocidades Nunca antes vistas Velho Mas nunca antes Vistas mesmo É Nós vamos fazer Massacre de coelhos Uff Eu quebrei meu Chesh Acho que isso Que eu ganho Por ser um assassino Tá aí Vamos matar coelhos Vocês não viram nada Vocês não viram nada Temos 10 Cares de coelho Nossa De onde eu consegui isso Que coincidência Não é mesmo Da hora Dropou um monte De coelhos Ah Eu quebrei minha escada Né mano Ah Quebrei meu Chesh Né mano Uff Era Hum Tinha uns spellbooks Ali que eu guardei E aí Eu fui trouxa Tudo bem Depois eu Pego de volta Olha a gente Conseguiu uns pés de rato Nossa Que coincidência Cara Justamente que eu precisava 10 carnes de rato Como eu consigo isso Hum Deve ter dado uma sorte Buscar no deserto Né Eu nunca Faria mal Para esses Lintes coelhos Tá então vamos lá Sopa de coelho Mais duas Mais quatro Por enquanto Sopa de coelho Vamos lá Hipogrifo Hipogrifo Muito estranho Cara Era para dar Para dar Terminar Não Ó Temos dois Hipogrifos Deixar eles bem perto Do outro Para poder dar Termin Ó Shift Ti Shift Ti Era para eles fazerem Neosexo Não Não é assim que eu tenho que dar É eles estão com coração Então era para eles Era para eles conseguirem fazer o acto Né Será que eles não podem dar Tá Temid Velho Ok galera Spawnei dois aqui agora Com o mob Imprisonment Não sei porque Mas eu tive que Ele spawnou dois uma vez Ele nem esperou Tá ligado Ele só spawnou dois uma vez Ah não Na verdade Um desses aqui É Temid Huh É não Esquece O que tá Temid Tá dentro da bolinha E o outro Tá aqui Tá beleza São dois hipogrifos Não Temid Agora Vamos testar Nem dá para dar comida Será que eu tenho que dar assim Hum Parece que não É galera Eu tô vendo aqui no livro Do Industrial Forgoing Mob Duplicator Eu não falo nada não Mas eu tô achando Que ele duplica A entidade ao ponto Do Minecraft Achar que é a mesma Tá ligado Ou então O Ice and Fire Adicionou um check Para isso Tá ligado Tipo Ele adiciona Um ID novo Para as entidades E elas se negam Da ATM Enquanto elas percebem Que o ID é igual Tá ligado Um jeitinho Malandro De impedir Isso que eu tô tentando fazer Então Ai meu Deus Vocês não estão vendo isso Eu nunca meteria Uma atrocidade dessas Nunca 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 Eu prometo Nunca faria isso Tadinhas Mano Elas não dropam nada Falando nisso Me churuca Ainda reclamo Tadinhas Bom Caralho Isso é Estranho Não é mesmo Vamos dar esse rabbit Aqui Que vai precisar De mais carne No futuro Né boy Eu sei Eu estou sendo Maluco aqui Com a criação De clones De animais E depois De assassinatos Dos mesmos Mas é a vida Né Não funcionou A gente vai precisar Realmente pegar Outro hipogrifo Então Esse aqui Inclusive É o nosso O que aconteceu O jogo bugou Eu estou com som Hipogrifo para sempre Agora voando Ah parou Então esse aqui É o hipogrifo Nosso né Que está com 23 de vida Esse aqui é o hipogrifo Com 40 Ele foi um clone Né velho Tadinho mano Oh peraí Spanou o hipogrifo Do lado de fora De casa Caralho Ah é um dos Que eu estava atacando Ele não morreu Ele saiu daqui Caralho Mano Achei que dropava Alguma coisa Dropava nada Parece Olha Tem os coelhos Que fugiram também Do meu massacre Primeiro eu matar Todos eles Senão eles vão contar Para o resto da colônia Oh Deus Oh Céus Não podem descobrir As atrocidades que eu fiz Não podem Não podem Nossa Festação de lizards Tá foda hein boy Não Caralho Foda Referências a Watership Down Quem entendeu É Então não deu certo Meu plano Ele vai ter que procurar Outro hipogrifo Cara Por mais doloroso Analmente Que isso possa ser Velho Então esse aqui É o nosso hipogrifo Clonado Não sei se eu quero Matar ele Tá ligado A gente Deu tame nele Tadinho cara Tem como dar Untame De algum jeito Acho que eu já sei O que eu vou fazer Vou dar shift Clico Vou tirar a saddle Vou botar ele Aqui ó Ele vai continuar Sendo temed Mas ele vai ser Só um amiguinho nosso Ele não vai A gente não vai usar ele Para montar Tá ligado A gente vai usar ele Só Quer dizer A gente não vai usar ele Ele vai ser Uma alma livre É isso aí Faça o que você quiser Da sua vida Se quiser ficar aqui Eu te dou comida De vez em quando Se não quiser Bye bye boy Acho que essa foi a escolha Mais ética Ah não funcionou O que eu queria Isso que interessa Que medo É galera Já que deu tudo errado Aqui A gente pode tentar Fazer uma última coisa Nos episódios acabar Agora que eu já perdi Muito tempo Infelizmente Espero que a gente Não tenha achado Uma mesa esse episódio Tudo bem Fiquei errando coisas Acontece Não conheço tudo De todos os modos Acontece Acontece Nas melhores famílias Eu acho que eu vou pegar O nosso hipocampus E vamos dar teme Usando blocos De esponja Temos mais três Aqui ainda Então acho que eu vou Colocar ele nesse laguinho Aqui na nossa casa Tá ligado Acho que não tem como Ele fugir não Aí é o hipocampus A gente dá mais blocos Pra ele Uma hora vai dar teme Né Eu Ah ele já tá teme Então Acho que falta só Dar um acero Talvez ele não conte Como teme Conte só Como Um animal Que está Dócil Tá ligado Pronto Dei acero E eu Caralho Ele é muito rápido Só que ele só funciona Na água Óbvio Olha que doido Quer dizer Ele anda um pouquinho Na terra Mas muito devagar Na verdade Ele precisa Estar na água E eu presumo Que ele perde a vida Também Conta na água Não Ele consegue respirar Ele tem Respiração pulmonar também Não sei Como é que funciona A biologia disso Mas olha o tanto Que ele vai rápido Na água Olha só que louco Caralho Então a gente deu Teme em um E a gente tem Ah A gente fica com Water Breathing Quando a gente tá nele Então a gente pode até Ir pra baixo da água Isso é insano Mas Ok Interessante Hipocampus Como uma foda A gente faz A gente pode dar Armor Só pra hipogrifo Será que ele usa Armor de hipogrifo também? Porque tem um espaço Aqui ó Ou será que ele usa Armor de cavalo Normal Hum Será que a gente tem Que fazer essa merda? Tadinho Não quero matar hipogrifo Quer dizer Hipocampus Tá então Eu acho que é bom A gente fazer Armadura de cavalo Né? Horse armor Ó Iron Desert Wolf What the fuck Dá pra fazer Diamond Horse armor Que é a melhor armor que tem E eu presumo que funciona No hipocampo Que ele é tipo Um cavalo Só que marinho Olha ele Onde é que funciona Cara Tem um hipocampo agora Com Armor Mano ele é muito rápido Na água Eu tenho que usar ele No mar Olhem só galera Vamos usar ele lá Na água Caralho O bicho é bom Olha isso Mano Legal Night Vision Hipocampo na água Caralho I pull up Riding my motherfucking Seahorse Que da hora Mano O bicho é rápido O bicho me deixa De respirar De baixo Mano Muito louco Como que isso é possível Nem tanto? Eu não sei Não faz muito sentido Tipo Eu tô montado no bicho Ele respira debaixo da água Ok Mas como é que eu respira debaixo d'água Eu não sei Acho que não fez o menor dos sentidos O jogo Mas tudo bem O que é isso aqui mesmo? É... Aquamarine Astro Sorcery A gente tem que avançar nesse modo De aliás Que susto Filho da puta Achei que eu tinha sumido Tá então lembre-se galera O episódio tá acabando Meio que por aqui já Então lembre-se aí De deixar aquele like Se inscrever Se vocês gostaram Ativar o sininho Toda essa baboseira Boiola Se vocês gostaram do vídeo Se estão gostando muito do canal Eita porra Tá dando lag Como é que bioma doido Debaixo d'água Mas o que eu quero dizer É pra vocês darem sugestões aí De nomes Pra o nosso hipogrifo Pro nosso próximo hipogrifo Também seria bom Se vocês já darem sugestões Pro nosso segundo hipogrifo Que eu vou ter que pegar um diferente E dar T-2 Então tudo bem Então É isso Deem nomes pro nosso hipogrifo atual Pro nosso próximo hipogrifo E pro hipocampo também Beleza? É isso aí E lembre-se Tem que ser um masculino E um feminino Pra cada hipocampo Hipogrifo quer dizer Porque hipogrifo É Bom Eles Podem ser gays Entre aspas Existe homossexualidade no mundo animal Mas não vai gerar Um Filho Então eles tem que ser homem e mulher No caso aqui Isso que eu tô pensando demais Na biologia de mobs e minecraft Ou na consistência Biológica Que eles têm Em relação à vida real Mas olha o tanto que hipocampo É rápido Caralho Nunca mais vão precisar de barco Achei que aquele mod dos barcos Acabou de ser De ficar obsoleto Por culpa dele mesmo Porque ele fez A gente O que aconteceu? Eu bati no meu hipogrifo Tadinho velho No meu hipocampo O serisco Foi mal mano Eu queria só quebrar isso aqui Mano foi muito sem querer Velho Desculpa Aquele momento que você pisa No rabo do teu cachorro E tu fica Não Que isso cara What the fucks What the fuckery Não Nunca vi isso na minha vida Blocos de esponja Olha só Tinha como pegar sem comprar Então de algum jeito Da horinha Eu acho Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Fica até o próximo Tomando poison por algum motivo E é isso aí Falou galera Fui A gente vai guardar O hipocampo Porque senão vai tomar no cu Lembre-se Sempre guardar Não deixa solta seus bichos Enquanto você não tiver name tag Porque senão vai dar merda Então Falou galera Fui Até mais Peace Tchau Tchau